Joe Williams, o novo personagem da Disney. Oh, 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 estou bonito ou não? Já viste? Olá, seja bem-vindo ao canal. Se é novo, subscreva, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo relacionado ao assunto. Tawanda Joel Chomussora, popularmente conhecido por Joe Williams, o auto-intitulado profeta, que através de um youtuber foi detido no início de fevereiro do ano em curso. Foi e continua o melhor entertainment de Moçambique. Este leva as coisas na sua totalidade para o lado engraçado. Ou por outra, as coisas que deviam ser tratadas com muita seriedade, ele torna as brincadeiras, o que de algum modo elevou sua fama em Moçambique. Embora alguns permanecem com a dúvida de que ele é moçambicano. Joe Williams é um dos profetas polêmicos do mundo. Mesmo assim, dentre vários casos de entretenimento, o que lhe marcou foi do youtuber moçambicano beleza em pessoa. Pois, este não afetou apenas ele, mas sim seus seguidores e fãs. Que, por sinal, concluíram que falar de Joe Williams não seria falar de homem de Deus. Digo, vários comentários desde nacionais, assim como internacionais, indicavam desespero por parte dele. Enfim, O QUE PASSOU, PASSOU, A VIDA CONTINUA. Hoje em dia, é normal ser nascido a uma criança já andando. Joe Williams afirmou nos programas televisivos que o homem deve satisfazer tudo o que o rodeia. Aliás, se é pastor, não devia se limitar a empregar a palavra do Senhor, mas sim executar outros papéis culturais e mais. Entretanto, o auto-intitulado profeta não é só de profecia que ele vive. Hoje, ele é motivador, entertainer e outras várias coisas. E confesso que acompanho-lhe. Mas nas últimas duas edições, surpreendeu-me. Outro sim, tocou num assunto que sinceramente tenhamos esquecido. Flash em si versus Mr. Bao. Vender-se, vender-se a tua personalidade, o teu perfil artístico, por causa de carros, casas, por causa de luz. Nós já estamos habituados a viver com a luz desde a manhã que tem. Caso este, que destruiu muitas famílias, muitos sonhos. E ele, toca no assunto de um jeito engraçado. Como se tudo fosse nada. Amore, não fiz nada. Amore, tão jovem aí, fui na televisão aí uma vez, a atacar o King, o músico, o Mr. Bao. Ele falou o que você falou, não entendeu. O que ele falou exatamente? Não tem acabamento nem cabeça, nem pé, nem cabeça, nem drama. Mas o que eu descobri nele? Ele é cantor também. Mas como é cantor, não chegou, onde é que esse outro chegou? Problema não é Bao aqui. Problema é esse que não chegou, onde é que ele Bao chegou? Então, quando ele se senta em casa dele, ele consegue espelhar ele no Bao. Mas não consegue admitir que eu rendo com todas as músicas. Você é Bao, você é King. O que faz? Ataca. Alguém que representa o seu país na cultura musical. Você ataca. Aqui, temos um grave problema. Mais um coronavírus. Temos um problema mais um coronavírus. Problema da inveja. E de não aceitar que o negro também pode dar o tatão. Boa. O americano cresce com porquê? Os dois. Se encaixa aqui. Se encaixa aqui. E cresce junto. Se é Jay-Z, pega este. Pega o Easy. Pega. Cresce junto. Aqui. Está na onda sozinho. Está na onda você sozinho aí. Vou estar desse aqui. Problema de negro. Espele. Quando é você? Usou camisa de Gucci. Usou extensões. Usou peruca. Sou peruca. A tua amiga pode não falar contigo. Cortaram a amizade contigo. Mente pobre. Mente negatividade. Será? Joe Williams deixou uma dica muito importante para os invejosos. Tudo indica que o que passou de fevereiro a abril também é fruto da inveja. Mas o que leva a pessoa a invejar outra? A inveja é um sentimento que pode ser corrosivo. Já que a pessoa perde muita energia ao se centrar em ter o que é do outro. Em viver a vida do outro. O invejoso sente extremo pesar pelo bem-estar e prosperidade de quem está à sua volta. E por isso, deseja o infortúnio daquele que desperta sua inveja. Com base no extrato encontrado, não devíamos ter esse sentimento feio. Sendo irmãos do mesmo sangue. Agora, se for seu caso, muda lá, meu irmão. Muda lá. Muda lá. Pois essa energia negativa volta contra si. Fazendo mais mal ao invejoso do que ao invejado. Ou simplesmente dizendo, inveja é querer aquilo que está na mão do outro. E isso não é bom. Vamos todos trabalhar, vamos vencer. E lembre-se sempre, nem todo famoso é rico. Também porque o dinheiro não traz felicidade. Mas afasta a tristeza. Tchau. Tchau uma ova. Agora, se é estudante, recomenda um canal chamado resolução de exames com o professor. Visite hoje este canal e fique preparado para os exames. Saudações a todos. Em especial aos alunos da décima e décima segunda classe. Aqui o professor Lacchiace do canal resolução de exames nacionais. Infem, o professor. Sou da disciplina de física. Estou aqui simplesmente para dizer a todos os alunos da décima classe. Que já existem conteúdos no canal. Escreva-se para não perder nenhuma atualização. E aí, funde ele aqui. Para você que finge para o seu pai dizendo que Ah, eu estou a seguir ciências e tal. Mas matemática não acorda. Visite este canal hoje chamado Aprenda Matemática. Olá pessoal, meu nome é Will. E se és aluno da décima primeira ou décima segunda, após já tiveres uma ficha que nem esta aqui. E tens tido muitos problemas na resolução. E se isso for o teu caso, convido-te a ficar numa sequência de 4 ou 5 vídeos de loja que eu preparei para ti. Onde eu vou te mostrar como eu tenho aprendido e como eu tenho entendido a loja. Revelando-te crux e segredos. Se gostou da ideia, let's go. Vamos começar. Sendo que a música fortifica o meu coração. Tenho uma grande novidade para ti. Veja, ou melhor, escuta essa música. Vou deixar apenas um trecho. Se gostar só desse trecho, significa que vai gostar de toda a música. Contacte o dono dessa obra. Pelo número que está a aparecer na tela. Ninguém vai de compra. Filho, são palavras que eu guardo aqui dentro. Pois um dia tu irás entender. São palavras que eu guardo aqui dentro. Pois um dia tu irás entender. Filho, lembra como era tua mãe? Casei com seu pai e tivemos esse lar. A nossa família era pequena, mas com o tempo cresceu. E ficamos muito felizes quando você nasceu. Tu deste primeiro passo, te ensinamos a falar. Com o pouco que a gente tinha, não te faltou educação.